Eu esqueci uma coisa, eu já volto. Espere, por favor, não. Próximo. A few minutes later. Tudo bem, deu 70 reais. Eu não tenho nenhum dinheiro. Você quer dizer que você não tem dinheiro? Eu tenho 12 anos, eu não tenho ideia do que está acontecendo. O que você está fazendo na fila então? Você está segurando todo mundo. Minha mãe foi pegar alguma coisa, ela já volta, eu juro. Não. Essa é por sua conta, garota. Não tente culpando outra pessoa. Mas estou dizendo a verdade. Você está aqui na fila sem dinheiro desperdiçando o tempo de todos. É claro. O que há de errado com você? E agora, Giovanni? Ela estará de volta a qualquer segundo. É isso, eu estou chamando a polícia, eles vão te prender por muito tempo, garota. Não, por favor, não. Estou de volta e espero que não tenha demorado muito. Meu Deus. Você me deixou aqui para morrer. Não, por favor.